Salve, salve galera! Nós somos o Doce Encontro! Estamos aqui na tardezinha junto com a trupe! É o seguinte... Valorize o músico! Falou, trupe! Doce Encontro! Parabéns a todos! Sejam bem-vindos, fiquem à vontade pra vocês! Doce Encontro! Bate na palma da mão! Vem, vem! Bate na palma da mão! Vem, você deveu assim! Nunca mais... Eu me entrego do jeito que eu me negar Sem pensar... Fazer do seu jogo parei no meu Foi minha mala... Fiz o que eu não podia... Me entreguei... Me perdi além dos limites que alguém pode ter Com quem vê... Com seu jeito de avaliar... Espando pra mim... Tudo bem... O que valeu a descendo... A morte... SOLTA! Vem, vem! 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 Pra recomeçar, voltar pra quem? Não vai adiantar se arrepender Vem abrir seu lugar, voltar pra quem? Não vai adiantar se arrepender Vem abrir seu lugar, voltar pra quem? Não vai adiantar se arrepender Vem abrir seu lugar, voltar pra quem? Não vai adiantar se arrepender Vem abrir seu lugar, voltar pra quem? Agora eu vou falar um lugar, vem, vem, vem! Cara! Se eu fosse falar, não sei de você, ninguém vai pôr tua fé Eu preciso de imigrindo e você, ser criança A gente até tentou se namorar, mas o mau tempo não deixa rolar Eu deixo saudade daquela idade, mas se lembra bem Primeiro na tua Eu deixo saudade da tua Eu te vi, ardente do dia Pobreza, twenties,angedra estraguen Eu te vi, ardente do dia Estranho, estraguei meu dia sem querer Hoje o sonho que começa a falar Preciso te explicar Que é pesado sofrer A gente tem tudo o que Olha o que fecha, o que procura Pode não acreditar Que o meu sangue brilha com o seu A gente tem tudo o que Como você briga comigo, eu já sei Vem me dizendo que só eu errei Mas eu vi que assim nem sempre será Um dia para ir a exponência acertar É meu ascendente, coisas do amor Difícil te explicar, eu durei pra acreditar É meu ascendente, coisas do amor Eu quero me lembrar que eu nasci pra te amar É meu ascendente, coisas do amor Difícil te explicar, eu durei pra acreditar É meu ascendente, coisas do amor Eu quero me lembrar que eu nasci pra te amar É, 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 é Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mas o teu amor É meu acendente É, é, é Acedente Tá o seguinte, eu tenho uma pergunta pessoa pra vocês aqui Tem alguém aqui sofrendo por causa de alguém? Tem alguém aqui sofrendo por causa de alguém? É, você? Ali também? Aqui também? Não tem problema Não tem problema Esse filho ou filha da que largou você Pode ter certeza que ele vai querer voltar com ela Não esquece de não Vai querer, vai querer Você vai ver Você vai querer Mas no caso você largou, né? No caso aí você largou, né? Eu tô falando quem é largar Eu tô falando quem é largar Quem é deixado pra trás Quando você dá valor pra aquela pessoa Que ela simplesmente não quer mais Ou porque encontrou alguém Ou porque não quer mesmo Força É o seguinte O mundo não para de girar E essa aqui é uma música perfeita pra você fechar o olho E lembrar dessa pessoa Olha só você Depois de me perder Veja só você Veja só você Veja só você Você não quis me ver Você que quis saber Despeis o meu amor Veja só você Veja só você Hoje sou eu Que é o meu amor Te quero O meu coração Já tem um novo amor Olha a ideia, você vem Se você não quiser Surre Hoje eu vou morar O amor que eu fiz O amor que eu fiz Isso não se faz Se você não for A minha ilusão A pouca paixão É tarde demais Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A pouca paixão É tarde demais Você jogou fora O sonho que eu fiz Quero ouvir Que é o meu amor Vai Vamos Vai Que é Que é o meu amor 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 Vão Música só ひ Ficam gravadas nossa vida pro resto, né mãe? Só que na maioria das vezes vocês não sabem quem são os compositores, na verdade. Vocês sempre conhecem um artista, porque vem nos shows, na televisão, no rádio, enfim. E hoje eu tô aqui pra mostrar o outro lado, o lado do criador, o lado do cara que escreve. E nós já temos um dos compositores aqui, que é por gentileza uma salva de palmas, William Endosa! Nós temos o nosso planeta de hoje, que 90% do nosso encontro é dele. Além disso, ele tem músicas gravadas com Péricles, Mumuzinho, Arte Popular, Seu Prazer, Doce Encontro, Péricles, Belo, Sorriso Maroto, Clariô, Bom Gosto, Rodriguinho, Tiaguinho. Eu queria, por gentileza, uma salva de palmas, o nosso planeta de novo, Tiago Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado. E essa música que nós vamos cantar agora, vamos gravar ainda, se Deus quiser. Mas a turma do Palvade, por favor, é uma música do Marcelinho TDP e dele. Fala lá. 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 Demorou pra aparecer Hoje em vida se deixar escurecer No lugar de verão O coração já tá aqui como o sol E agora eu sei que é pra valer Alguma esperança e eu sou pra você Eu tô adorado de verão Meu coração já tá aqui como o sol Eu tô adorado pra aparecer Hoje em vida se deixar escurecer Eu tô adorado de verão Meu coração já tá aqui como o sol E agora eu sei que é pra valer E a lua esperança e eu sou pra você Eu tô adorado de verão Ó o começo Já quero amar Escuta com as músicas e fala aí É lembrando, vinha Do meu parceiro da Mendoza Eu vim tentar Quem te fez Que foi bom Quem te fez Que foi bom É você É paixão É que a felicidade É que a felicidade É eu vim tentar Que foi bom Te meu parceiro da Mendoza É que eu vou E o corpo que você, relaxa-se Eu te criei, me briguei sem querer Eu te criei, me briguei sem querer Eu te criei, me briguei sem querer Um, dois, três, mais uma vez, você tem mais de dez minutos que a gente vai Me perde mais, muito mais, pra te ver feliz eu vou valente Oceano, mas não vou parar, me amassar pra adorar, pego mais de ônibus E o bem me prepara, que você não me engana Oceano no de uma, mais um pouquinho de boa, não tem hora pra parar Dada dada Energia, perda, irá ser a cadeira, negra, é a ocorrer, é o seu dia Você não precisa errar, relaxar, terminar, deixa só mais uma Eu gosto do claro 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 Sem você descobrir Sim Eu gosto de tudo Tudo que traz você Eu gosto do claro O que te leve para longe Eu amo até agora Sempre que o nosso beijo Agora não há pressa Eu sinto sua peça Eu amo 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 Amém. 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 Música faz parte de nosso novo Cogê. Tem um vídeo... Nós fizemos divertido pra caramba o nosso canal do Globo, quero convidar a todos vocês pra ir lá conhecer a nova história do nosso encontro. E também fizemos playlist do primeiro e do segundo álbum Aliás, essa música aqui que nós vamos cantar agora Faz parte dessa playlist Uma música que nunca tocou no rádio Vocês vão ver a força dela Vem na meidronça Marcio Ruiz e Thiago Alexandre Quem sabe cada vez mais Um beijo Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça Em todos os lugares Só vejo você Exame um dia Inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Mas deu tudo errado Não é mais Não é mais Não é mais Quero você Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Solta 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 Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Eu ouro te liguei Obrigado! Muito obrigado! 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 A alegria, felicidade bem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei você nem liga pra essas coisas Te darei toda riqueza de uma vida Então case-se comigo Case-se comigo Case-se comigo E eu não vou Não repito e você chega Revinhando a minha vida Cheio de amor agora Pra falar de um sentimento Que é o caminho do tempo Você quis comigo avançar Quando o peço está curado Eu te vejo do meu lado Nunca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurem dos teus carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz a tua promessa Já tentei todas as heranças Só tem escuta me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar o jeito de você me libertar Eu não vou te esquecer Eu não tenho forças pra lutar Mas na vontade de te ver Supera Eu não aceito te esquecer Eu tenho medo de roubar Mas a vantagem que te fez Supera Eu não aceito te querer Mas a vontade de te vencer Supera Continua com a mão na mão Mas a vontade de te vencer Supera Mas a vontade de te vencer Supera Eu queria lembrar uma música que faz parte do nosso segundo CD Essa música tocou muito aqui em São Paulo Eu queria lembrar uma vontade porque eu também Eu tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que a gente não se falou Amor Eu não tive a intenção de marcar você Meu amor Eu ainda tenho vontade Daquele seu jardim carinhoso de vida Prazer Eu não posso nem eu quero te perder Nada é envolvente Você deixou Tira essa sonha da minha vida Eu fiz tanto sonho Eu estou com o nosso amor E não quero que você não te pedi Cadê aquele amor Cadê aquele amor Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor O que é que eu vou fazer se eu vou embora Cadê aquele amor Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor Cadê aquele amor O que é que eu vou fazer se eu vou embora Cadê aquele amor Não pode ser o fim da nossa história Cadê aquele amor O que é que eu vou fazer se eu vou embora Eu tô morrendo de saudade Perdoa Eu sei que é tarde mais me escuta O tempo passa a vida curta Eu posso mais se esperar Perdoa Perdoa Eu sei que é tarde mais me diga Se ainda resta a nossa vida Será que a gente vai voltar? Eu vou voltar É tudo o mundo que eu vou Perdi a Deus Vai dar um jeito desse Eu sofrer Eu sofrer Eu vou voltar Eu vou voltar De novo estou te incomodando Passei a noite camulhando Motivos pra te esquecer Eu vou voltar A vida está te ensinando Eu sei que é que eu vou abrir Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar De novo estou te incomodando Descansando Eu passei a noite copulhando Motivo pra te esquecer Jo tiene respiro E não quer mobo Eu vou voltar Eu vou voltar A vida está te ensinando Eu sei que é que eu vou voltar Eu sei que é que eu vou voltar Eu vou voltar Feo Eu vou voltar Eu sei que é que eu vou voltar Perdoa Que o sol não chega O ciozinho vai formular Oh, oh, oh A velha de colo quente Que canta quase Que conta histórias para a vida Oh, oh, oh Se a destraça que muda a história Se a destraça que muda a história Se a destraça que muda a vida Que canta quase que puxa Se a destraça que muda a história Se a destraça que muda a história Na hora Na hora que o sol se esporte Que o sol não chega O ciozinho vai formular Oh, oh, oh A velha de colo quente Que canta quase Que conta histórias para a vida Oh, oh, oh O sol não chega 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 O que eles chamam? Vocês. O que eles chamam? O que eles chamam? Nosso lugar e a gente vai ser feliz Olha a nossa camis no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no olimpiar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz A mamãe foi se adivinar Nosso amor vai continuar O show tem que continuar A mamãe foi se adivinar Eu não quero mais sofrer 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 Vamos, vamos, vamos Vai ver o que você passa Eu só vejo você Partiu! O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. O Senhor é capaz de aceitar a felicidade do que é seu. Roupa nova! Todas as suas vão me refazer, eu quero ouvir, solta! Valoriza o músico! Valoriza o músico! Valoriza o músico! Entendeu? Valeu! Boa trupe! Aí, sigam nas redes sociais! Valoriza o músico! Aí, aí! Segue sua vida, vai! Segue sua vida! Falma que eu vou tirar itineriai... Bora! Segue sua vida que eu vou tentar esquecer que esse alongo segue a sua vida vai! Segue sua vida que eu vou seguir na minha足ira e me secura di temperature a minhaô! Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer onde eu... Castanha com palma da alma Vai! Lanhã, lanhã, alcanhar É pra dormir! Lanhã, lanhã, alcanhar É só um atingar É um seguinte Vou me refazer Sou vocês, eu quero ouvir... Todo tempo, todo tempo Canta борso, todo tempo Bora balançar Vou sair, vou fugir, vou faltar, não vou nada Nem tento dar meu Deus nem nada Vou sair, vou fugir, vou na cara Não vou dar, nem tento nada Segue sua vida, quero a vida Segue sua vida Segue sua vida, que eu vou cantar Não esquece que esse amor foi meu Segue sua vida, que eu sou minha Segue sua vida, que eu vou cantar Não esquece que esse amor bate devalmente Moreira, venha, venha Começa, venha, venha Segue sua vida que eu vou cantar Segue sua vida que eu vou cantar Pra esquecer que esse amor morreu Obrigado mesmo Amor, aniversário e antes de plantão mais uma vez parabéns a todos Obrigado por saírem de casa, virem aqui comemorar com a gente Daqui a pouco aqui no banco ferrugem pra vocês Que fita demais, parceiraço Eu queria pedir com gentileza uma salva de bombas pra nossa banda, pra nossa produção Eu queria agradecer a presença da Gil Vendor Alô, Gil Boa sorte lá, viu Coniquete, se Deus quiser Valeu, 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 valeu Valeu, uma caleta, junto Obrigado Uma salva de bombas também Pra galera da Trupe Valorize o músico Obrigado, uma salva de bombas aí, por gentileza Obrigado, obrigado por me comendo Fiquem com Deus, até a próxima, se lhe quiser Doce Encontro Obrigado, 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 Legenda Adriana Zanotto